Valentim Leblanc chegou a pequena cidade a cerca de uma hora de trem de Londres para reclamar uma herança que recebera de seu pai. Era uma vinícola com sua própria plantação de uvas. A cidade é caracterizada por lindas e antigas casas georgianas e muito espaço verde. Lá também se encontra o castelo de Farran e as ruínas assombradas da abadia de Waverley. Também é lá que se encontra a Farran Maltz, um centro de artes que faz apresentações de musicais e a feira de artesanato mensal. Valentim vivia em Londres desde criança. Sua mãe foi embora de casa devido à brutalidade com que seu marido os tratava. Mais vez por outra, o pai visitava a família para ver seu único filho, já que não contraiu matrimônio com nenhuma outra mulher. Valentim havia recebido uma carta de um amigo de seu pai, que se chamava Hugo Carvan. Era ele também quem cuidava das finanças da vinícola. Como único herdeiro, ele deveria se apresentar para o funeral e depois esperar a leitura do testamento. A cidade havia mudado muito desde que se tornou um ponto turístico por conta do castelo e da abadia assombrada. Sr. Carvan já esperava na estação do trem. Ele o reconheceu e foi recebê-lo. Valentim apertou a mão do homem, um aperto firme que inspirava confiança. Espero que o senhor tenha feito uma boa viagem. Sim, Sr. Carvan, a paisagem pelo caminho é maravilhosa. Foi muito bom poder higienizar a mente um pouco. Seu pai me falava muito de você. Ele sentia não tê-lo por perto. Mesmo depois que sua mãe faleceu, ele sonhava em vê-lo cuidando da vinícola. Até adquiriu mais terras e cresceu a plantação. Eu sei disso, senhor. Ele me convidou para morar aqui, mas eu já tinha minha vida toda organizada em Londres. Não achei que fosse viável. Eu entendo. Uma cidade pequena como a nossa perderia em atrações para grande Londres. Valentim sorriu e respondeu explicando. Não é isso, Sr. Carvan. Eu tenho a minha vida toda organizada. Meu trabalho não me dá muito tempo para sair e curtir com amigos. Que diga-se de passagem, eu tenho muito poucos. Também não tenho muito conhecimento nesse negócio de vinhos. Então, simplesmente, nunca me interessei. Mas o senhor herdou uma vinícola juntamente com uma plantação de uvas. O vinho que seu pai produzia aqui era da melhor qualidade. Você sabia disso? Ele estava pensando, pois tinha muitas propostas para exportar. O que pretende fazer com sua herança, então, Sr. Leblanc? Não faço ideia, Sr. Sinceramente, eu não faço ideia. Mas vamos por partes. Vou prestar luto para o meu pai. Depois eu vejo o que farei. Ambos entraram no carro que já os aguardava fora da estação e se dirigiram para a vinícola. No caminho, Valentim foi apreciando a cidade, que era bem pitoresca. Ela estava cheia. Era temporada de turismo. E ao ver de Valentim, não seria tão ruim assim. Os poucos amigos que tinham, até gostaria daquele lugar. Ele pensou que poderia tirar umas férias e convidá-los para passar uns dias ali com ele. Ao chegar na fazenda, Valentim foi recebido por um mordomo que recepcionou com cara de poucos amigos. Hugo Carvan deu ordens para que este levasse as malas de Valentim e preparasse seus aposentos. O Sr. Carvan queria levá-lo para conhecer a propriedade, mas ele quis ver primeiro o corpo de seu pai. Havia uma pequena capela ali na propriedade, onde o corpo do pai dele estava e onde seria velado até ser levado para o mausoléu da família. Ele olhou o rosto de seu pai e pediu ao Sr. Carvan que os deixasse sozinhos. Este obedeceu e saiu fechando a porta. Valentim se aproximou do caixão, aborrecido por seu pai. Ele não acreditava que o homem estava morto. Ele parecia tão saudável quando o encontrou há duas semanas atrás. Ele então abriu o belo caixão com tampa de vidro e ficou observando o corpo de seu pai, procurando sinais que indicassem uma parada cardíaca. Ele sabia que não encontraria isso, mas algo o incitava a fazer aquilo. Ele então abriu cuidadosamente seu terno e uma coisa lhe chamou a atenção. Havia um corte costurado de qualquer jeito no peito do pai dele. Na verdade, era uma costura grotesca. Mas o que foi que aconteceu com você, meu pai? Ele pensou. Olhou para trás e vendo que ainda estava sozinho, apalpou o local da costura e sentiu que ele estava oco. Valentim, estranhando, abriu a camisa do homem e, tirando um canivete de seu chaveiro, foi friamente rompendo aquela sutura. Sua respiração foi se acelerando na medida em que cada ponto era violado. O que ele viu o apavorou. Havia um bolo de gases no lugar onde deveria estar o coração de seu pai. Estupefato, ele tentava entender o que se passava ali, quando uma forte batida na porta o assustou. Era a voz do Sr. Carvan lhe chamando a atenção. Sr. Leblanc, está tudo bem? Ele fechou tudo da melhor maneira que pôde. Abotou as roupas de seu pai, procurando deixar perfeitamente como estava. Ainda com o peito acelerado, fechou o caixão, prometendo mentalmente descobrir o que havia acontecido ao homem. Ele saiu da capela sério e Carvan notou a diferença na fisionomia do rapaz. Está tudo bem com o senhor? Não muito. Ele deu alguns passos em silêncio e depois continuou. Confesso que ver meu pai naquele caixão mexeu muito comigo. Eu entendo, senhor. Você deve estar cansado da viagem e abalado com a fatalidade que acometeu seu pai. Eu vou deixá-lo descansar. Amanhã retornarei para prosseguirmos com a cerimônia do sepultamento. Muito obrigada, senhor Carvan. O homem já ia saindo quando Valentim o chamou novamente. Me responda só uma coisa, senhor Carvan. Quem foi que encontrou o corpo do meu pai? O homem se virou e respondeu a Valentim. Foi eu mesmo, senhor. Ele me ligou dizendo que precisava fazer uma alteração no testamento e que eu viesse imediatamente. Quando cheguei, já o encontrei caído ao chão. Chamei os médicos que constataram ter sido uma parada cardíaca. Um mau súbito, como me disseram. Uma mudança no testamento? E você chegou a saber do que se tratava? Ele não chegou a falar comigo, senhor, mas deixou a mudança por escrito. Eu só preciso da sua autorização, já que seu pai morreu antes de assiná-la. Disse o homem se aproximando de Valentim. Creio que o senhor não deseja contrariar os últimos desejos de vosso pai, não é mesmo? Valentim estava pensativo. Eu quero ver a cópia desse documento, seu Carvan. Pela manhã eu comunico a minha decisão. Carvan pegou o envelope que segurava e entregou a Valentim se despedindo. Valentim o observou sair através da janela da casa. Por que ele havia mentido sobre a forma como o pai morrera? Ele saberia que aquele corpo havia sido violado e que estava sem o coração? Valentim resolveu seguir o conselho de seu pai e não confiar em ninguém. O mordomo da mansão, um senhor de cabelos brancos e bem carrancudo, o acompanhou até o quarto que fora de seu pai, o deixando sozinho lá. Valentim se sentou numa escrivaninha e abriu o envelope retirando o segundo testamento que, segundo Carvan, seu pai havia deixado pronto antes de morrer. Nele, o pai deixava a segunda aquisição das terras para uma tal família Becker, ao qual nunca havia mencionado com o filho. O testamento que seu pai deixou não mencionava se tratar de uma doação. Algo muito mais estranho que ele imaginara estava acontecendo por ali. Ele precisava descobrir o que era. Valentim então ligou para seu amigo Timothy e o convidou a passar uns dias na propriedade de seu pai. Pediu que ele levasse uma caixa de metal que havia herdado dele e que estava em seu apartamento. Ele pediu ao amigo que partisse o quanto antes que o estaria aguardando já para o café da manhã. O que foi, cara? Você já está com saudades de mim assim? Nada disso, Tim. Tem algo errado por aqui. Eu não posso confiar em ninguém. Preciso do meu amigo curioso e enxerido para me ajudar com algumas coisas que estou desconfiando. Valentim ouviu uma voz de protesto que não era do Timothy. Ei, isso aí me magoou, hein? Pensei que também fosse seu amigo, cara. Mark, desculpa, eu não sabia que você estava aí. Mas pensando aqui, eu vou precisar de você também. Quando chegarem aqui eu vou explicar tudo, mas prestem bem atenção. Você, Mark, não vai vir para a propriedade. Vai se hospedar num hotel. Eu deixarei tudo pago, vou mantendo o contato, entendeu? Claro, será como nos velhos tempos, respondeu o amigo do outro lado da linha. Valentim desligou o telefone e se recostou na cadeira, pensativo. De repente, um grito cortou o silêncio da noite na propriedade. Valentim desceu as escadas da mansão correndo e encontrou uma empregada chorando, apontando para o lado de fora. Ele correu e percebeu que havia um vulto de pé no meio do jardim que ficava à frente da casa. Ao se aproximar, percebeu que era o advogado da família. Hugo Carvan estava preso e pendurado a uma estaca, com um buraco no peito por onde havia sido arrancado o coração do homem. Timothy e Mark chegaram logo pela manhã. Valentim já havia acertado com o hotel, conforme disse que faria. Timothy se dirigiu à vinícola, levando a caixa que ele havia pedido. Quando ele chegou à mansão, a polícia estava lá e o corpo de Carvan já estava sendo levado. Valentim avistou o amigo que saía do táxi e se dirigiu a ele. Depois, o ajudou com as malas e mandou que escondesse a caixa por baixo do casaco, que só lhe entregasse quando estivesse a sós. A polícia fazia as perguntas de sempre e interrogava os empregados, assim como a Valentim. Já próxima hora do almoço, todos já tinham ido embora. A tarde se foi e Valentim precisou cuidar dos preparativos do velório de seu pai, que não demorou a acontecer. Todos que conheciam o Sr. Leblanc deram os pêsames a Valentim, dizendo o quanto ele tinha um pai lutador e persistente. Valentim, no entanto, observava cada um dos presentes na cerimônia. Entre os que cumprimentaram o rapaz estava o Sr. Becker, um homem alto e corpulento, e pela forma como se vestia, era um dos moradores mais abastados da cidade. Ele se apresentou para Valentim. Sr. Leblanc, meus pêsames pelo seu pai. Me chamo Daniel Becker, sou geólogo e amigo dele. Eu o ajudava com o terreno que seria preparado para o plantio das uvas. Obrigado, Sr. Becker. O prazer é meu. Seu pai me informou que você não tinha muito tino para cuidar da vinícola. É uma bela e próspera propriedade, então não vou ficar de rodeios. Se tiver interessado, tenho uma ótima proposta de compra a lhe fazer, disse o homem, dando-lhe seu cartão. Vou pensar e qualquer decisão comunicarei ao senhor, respondeu Valentim. Obrigado, jovem. Estarei à sua disposição para o que precisar, disse o homem, já saindo. Quando ele o fez, Timothy comentou a Valentim. Esse sequer esperou o morto esfriar para querer as posses. Valentim concordou discretamente com um leve sorriso. Quando chegarmos em casa, vou te mostrar uma coisa, Tim. Não confio nesse homem. Eles estavam assim conversando quando uma senhora do nada se aproximou deles, já falando. — Tenha muito cuidado, meu rapaz. Há um caçador rondando sua propriedade. Ele levou seu pai e agora o carvã. Você precisa se cuidar ou vai ser mais um sem coração. Timothy olhou para aquela senhora sem compreender bem do que ela estava falando. Valentim lhe interpelou no mesmo instante. — Do que está falando, senhora? — Que caçador! — E como assim ficar sem coração? — Disse ele, fazendo-se de desentendido. Ela, então, os pediu que fosse a um café que ficava lá no centro. Quando eles foram, ela lhes contou a lenda do caçador de corações. Há muito tempo, quando a abadia Waverley estava em seu tempo de glória, um monge abrigou um cachorro que parecia perdido e abandonado. Um se apegou ao outro. Mas dias depois, pessoas começaram a aparecer mortas e sem o coração. O pânico total tomou conta de Farram, até que se descobriu que as mortes, ou a maioria delas pelo menos, eram de desafetos do monge. Um lavrador viu o cachorro atacando o comerciante e lhe arrancando o coração, deixando um buraco no peito. O monge foi julgado e enforcado. Já o animal, muitos dizem que foi vítima de magia e que virou um homem após o enforcamento do monge. Ele desapareceu e nunca mais foi visto. Dizem por aí que ele era um skinwalker, um ser sobrenatural que pode se transformar num cachorro ou em um homem. Parece que ele foi invocado e voltou, rapazes. Algum morador está com ele caçando seus desafetos. Eu acredito nisso e acho que sua família e todos que estão de alguma forma ligados a ela são alvos nesse momento, falou a mulher olhando nos olhos de Valentim. Timothy explodiu em risos, mas Valentim estava sério. Todos pareciam saber como o pai morreu, mas ninguém comentou, exceto aquela senhora. Ele então perguntou a ela. Por que diz que minha família e os que estão ligados a ela são alvos desse animal? Porque não foram seu pai, Dr. Carvan, os primeiros a serem atacados. Começou pelos empregados, tanto os plantadores como os que faziam o vinho. É por isso que eu estou me metendo nisso e falando com você. Meu marido foi um dos que perderam a vida. Ele trabalhava lá na plantação. Foi atacado quando voltava para casa. Teve o coração arrancado. Seu corpo foi encontrado ainda dentro da sua propriedade. Eu sinto muito, senhora, falou Valentim. Timothy parou de rir no mesmo instante. Como é seu nome, senhora? Sarah Freeman. Eu sinto muito, senhora Freeman, mas eu não acredito nessas histórias sobrenaturais ou de criaturas que comem corações ou que mesmo viram gente. Mas eu agradeço a sua preocupação comigo, disse Valentim já se levantando. Ele pagou a conta e já ia saindo quando a senhora o segurou pelo braço. Não é porque você não acredita que o sobrenatural não exista, filho. Cuide-se, meu jovem. Seu pai era carrancudo e muitas vezes bruto, mas sempre ajudou todos os seus empregados. Mesmo assim, essa coisa não poupou. Valentim agradeceu mais uma vez e foi para casa com Timothy. Ao chegar lá, ligou para Mark e pediu que ele ficasse de olho em toda e qualquer conversa. Qualquer atitude suspeita ou boato, ele deveria lhe comunicar, mas não deveria deixar ninguém saber que eles se conheciam. Durante o jantar, Valentim passou a conversar com o mordomo. Ele precisava saber quando as misteriosas mortes na fazenda haviam começado. Este, a princípio, respondia com meias palavras, mas depois da insistência do rapaz, ele acabou contando. Foi exatamente uma semana depois daquele homem, o geólogo, afirmar que as terras novas que seu pai comprou serviam para o plantio de uvas. Timothy e Valentim se entreolharam. O mordomo se limitou a isso e saiu logo da sala de jantar. Quando ficaram a sós, Valentim mostrou ao amigo o testamento que seu pai havia lhe dado. Tinha uma carta que dizia que ele logo precisaria assumir a vinícola. que quando chegasse a hora, ele não deveria confiar em ninguém. Veja, Tim, nessa cópia que meu pai me deu, ele deixou tudo o que tinha para mim. Já nessa alteração, ao qual ele nem teve tempo de assinar, ele deixou as terras recém-adquiridas para o Sr. Becker, o geólogo. Tim, então, lhe falou. Será que tem alguma coisa naquelas terras? E o tal Becker descobriu. Deve ser por isso seu interesse em comprá-las. Quando ouviu o questionamento do amigo, Valentim se lembrou da caixa que seu pai havia lhe deixado. Ele trancou imediatamente a porta do quarto e pegou a caixa que estava com o Tim. Quando ele abriu, encontrou um diamante do tamanho de uma bola de golfe, totalmente em estado bruto. No fundo, havia uma carta. Quando foi que seu pai te deu isso? Minha nossa! Se um minúsculo fragmento disso já vale uma fortuna! Imagina um desse tamanho! Falava o rapaz, analisando aquela preciosidade. Agora eu entendo a pressa daquele homem, concluiu. Há duas semanas atrás, meu pai foi me visitar, Tim, e deixou essa cópia do testamento e a caixa comigo. Me fez prometer que eu só abriria caso algo acontecesse a ele. Diz que o testamento era original e que não mudaria nada nele. Me pediu também que quando eu fosse reivindicar minha herança, não confiasse em ninguém. É, teu velho estava sabendo ou desconfiando de alguma coisa, meu amigo. O que você pretende fazer? Ainda não sei. Mas de todas as pessoas que conheciam meu pai, a única que comentou sobre a forma como ele morreu foi a senhora Freeman. O resto dizia que foi uma parada cardíaca. Não é possível que toda uma cidade esteja envolvida nisso. Meu Deus, um complô para ficar com suas terras de diamantes? Valentim tirou a carta de seu pai que estava dentro da caixa e começou a ler. Vamos ver o que ele queria que eu soubesse. Na carta, o pai dizia assim. Meu filho, se você estiver lendo isso agora é porque o que eu temia realmente aconteceu. Eu estou morto. Portanto, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Essas terras que adquiri para aumentar a vinícola pertenciam aos Lewis. Estavam hipotecadas e eu paguei a dívida, ficando com as terras. Eu pedi ao Becker para avaliá-las. Como estavam apropriadas para o plantio, eu quis começar imediatamente. Porém, durante a preparação, um dos meus funcionários, o Freeman, encontrou esta pedra e trouxe a mim. Eu não quis tirar conclusões apressadas, então levei para Becker dar uma olhada e ele confirmou que se tratava de um diamante raro. Ele fez novos testes, fez vários estudos no solo, em toda a área. Não há mais nada nas terras, mas isso foi o que ele disse. Desconfiado, eu chamei outro geólogo de uma outra cidade e ele me garantiu que há uma mina de diamantes por lá. Becker mentiu. Ele sabia da mina. Já não posso confiar em ninguém. E agora, parece que o Skinwalker de Waverly está de volta e rondando minhas terras, pois meus funcionários começaram a morrer com o coração arrancado. O Becker está propondo a compra da vinícola e o Carvan parece concordar com ele, dizendo que minhas terras estão amaldiçoadas. Ele diz que eu vou acabar sendo morto se não aceitar. Senti isso como uma ameaça. Os dois estão mancomunados. Tenha cuidado com eles, meu filho. Eu sei que você vai tomar a melhor decisão. Descubra o que está acontecendo de verdade. A princípio, eu não acreditava que podia ser um Skinwalker, apesar de estar começando a mudar a minha opinião. Tenho visto um cachorro rondando a casa, tarde da noite. Eu sinto muito em estar envolvendo você nisso, mas a decisão em descobrir e seguir com isso adiante será somente sua. Sempre amarei você. Valérios Leblanc Ei, Val, você precisa ver isso, disse Tim da janela do quarto. O rapaz que acabara de ler a carta se levantou da escrivaninha e foi até a janela onde o amigo estava. Lá embaixo no jardim havia um cão da raça Doberman olhando para cima, diretamente para onde os dois estavam. Você acha que é o que eu estou pensando? Perguntou Tim. Fala sério. É só um cachorro perdido. Deve estar nos farejando, já que não somos familiares a ele. Não temos o cheiro dos moradores comuns desta casa. Mas seu falecido pai, que Deus o tenha, acabou de mencionar na carta que deixou para você que há um cachorro rondando aqui. Timothy. É apenas um cachorro. Só isso que ele é. Nem é seu perfil acreditar nessas coisas. Deve haver uma boa explicação para tudo o que está acontecendo. Menos que seja uma lenda sobrenatural. Do outro lado da cidade, Mark havia conhecido umas garotas no hotel, que o convidaram para ir num pub local. Era um lugar bem frequentado por quase todos da cidade. Ele achou ótimo. Seria o local perfeito para bisbilhotar. Chegada a noite, Mark foi até o pub acompanhado de três garotas e mais dois rapazes. O lugar era realmente agradável, até moderno para o estilo da cidade. Eles escolheram uma mesa e Mark avisou que a primeira rodada seria por conta dele, o que fez todos baterem na mesa festejando. Mark parecia irresponsável, desatento e inconsequente. Muitas vezes, as pessoas à sua volta o achavam um completo idiota. Mas aquilo era só aparência. Ele era muito inteligente, sempre com a percepção a mil por hora. E Valentim sabia disso. Ele havia passado com louvor no teste de observação da Scotland Yard. E assim que entrou no pub, já havia percebido e memorizado tudo à sua volta. Inclusive um casal que destoava dos presentes naquele ambiente. O homem estava vestido distintamente. E a mulher usava roupas mais simples, como um chale em volta da cabeça e ombro. Estava mais no fundo, onde a luz era pouca. Percebia-se que ela não queria ser notada. A conversa foi ficando cada vez mais calorosa. E eles agora pareciam começar a discutir. Mark puxou a garota que estava com ele e a levou para o canto, próximo bastante para ouvir aquela conversa. Ele começou a beijá-la e ela retribuiu, sem protestar. Mark pôs-se a ouvir o que o casal dizia. Você disse que seria fácil, que ele logo venderia a propriedade. Mas não. Ele não me parece do tipo que se assusta facilmente. Para piorar, o sujeito não acredita no sobrenatural. Logo, não vai embora daqui tão cedo. Calma, Lewis. Se ele não acredita, precisamos ser mais convincentes. Diz isso porque não é você que tem que sujar as próprias mãos. Aquela empregada quase me viu da última vez. E o cachorro, onde está? O deixei na propriedade. Ele vai ficar perambulando por lá, brincando com o imaginário deles. Pois vai até lá e mate mais alguém se for preciso. De preferência, a empregada que quase lhe viu. Mas como eu vou entrar na casa? A essas horas já deve estar tudo fechado. O homem tirou uma chave do bolso do paletó e entregou a mulher, dizendo. Essas chaves são do carvã. Essa pequena é da porta dos fundos, onde fica o quarto dos empregados. Seja rápida. Becker, seu macaco velho. Nem quero imaginar como conseguiu essa chave. Espero que dê certo. Estou cansada de esperar. A mulher saiu se desviando dos jovens, alegres pelo álcool. Mark avançou mais um pouco, apalpando a garota que o empurrou e lhe esbofeteou, saindo em seguida. Becker se levantou e deu um tapinha nas costas dele, falando, sorrindo. Vai com calma, rapaz. Ou vai terminar sua noite sozinho. Mark ergueu uma garrafa de cerveja e ele respondeu. Eu nunca estou sozinho. Se tiver minha cerveja. Becker gargalhou e, antes de sair, lhe disse. Cuidado com o Skinwalker, quando estiver sozinho com a sua cerveja. Na mansão, Timothy e Valentim não estavam conseguindo dormir depois de terem visto tal cachorro. Timothy estava tão impressionado que não quis nem dormir no quarto dele. Improvisou uma câmara de Valentim. Preferiu dormir por lá. A noite estava quieta. Valentim fechou os olhos e começou a ouvir os sons da casa. Ele, então, pensou ter ouvido algo vindo do andar de baixo e ficou atento. Se levantou da cama que estava, enquanto o amigo lhe perguntou, quase num sussurro. Onde você vai? Ficou louco? Vai sair do quarto com aquele animal lá fora? Você também ouviu, Tim? Parece que vinha da porta dos fundos. Sim, eu ouvi. Mas se for aquele cachorro, vai estar arriscando sua vida. Você devia se escutar, cara. E ouviu o absurdo que está falando. Somos detetives, Tim. Treinados pela Scotland Yard. Não há lugar para essas crendices do nosso trabalho. Depois de um silêncio, o amigo lhe respondeu. Tem razão. Eu vou com você. Você pode precisar de ajuda. Disse ele, se levantando. Valentim sorriu e abriu a porta, bem devagar. Os dois saíram do quarto e desceram lentamente as escadas, quando, de repente, um som de ossos se quebrando os direcionaram para a cozinha. Eles chegaram a tempo de ver uma pessoa de preto sair pela porta dos fundos, segurando algo. Mas ao tentarem se aproximar, ouviram rosnado atrás deles. Quando se viraram, aquele raivoso cão que estava do lado de fora, agora estava à frente deles, com os dentes, a mostra, rosnando. Estava mais do que claro que ele os atacaria, ao sinal do primeiro movimento. Timothee, então, se colocou à frente de Valentim e lhe falou. Vai, eu seguro ele. Valentim saiu rapidamente pela porta dos fundos e viu o vulto indo na direção da capela. Ele correu atrás e este desceu por uma floresta íngreme que ficava na lateral da igreja. Valentim notou que havia um carro esperando numa estrada que passava logo abaixo. Ele, então, correu para pegar o invasor antes que este alcançasse o veículo. Lewis corria desesperada. Ela não esperava aquilo do rapaz. Esperava que ele estivesse em pânico. Mas ele a estava perseguindo. Ele daria muito trabalho a ela. Bem que ela tinha avisado aquilo ao Becker. Ela corria perdida em seus pensamentos quando algo atingiu sua testa, com tanta força que ela caiu sem sentidos no chão. Mark saiu de trás de uma árvore com um pedaço de madeira nas mãos e Valentim parou ao lado dele, dizendo. Como é que você sabia? Eu os vi conversando no pub e resolvi segui-la. Como nos velhos tempos, meu amigo. Os dois riram e Valentim tirou o capuz da cabeça do invasor que ainda segurava o coração preso a um objeto que ele não soube identificar. Ao tirar o capuz, a descoberta deles foi mais que inesperada. Foi, na verdade, um verdadeiro choque. Fala, meus amigos. Eu vou dedicar um minutinho aqui pra agradecer a galera dos stickers. A Renata Lopes, Suene, Sérgio Miranda. Eu não tava online no chat, mas eu sempre vejo quando eles entram. Então, obrigada mesmo, viu? De coração. E vou deixar um abraço gigante aqui também pra Nilda, que assiste a gente lá de longe, nos States. Somos international, tá pensando o quê? A Bril tá muito especial com a volta programada da Martina do Cavaleiro Negro. Além de todas as outras coisas legais que a gente tá colocando na grade pra trazer pra vocês. Então, aquele beijo especial pra cada um que me faz companhia diariamente aqui. Eu conto sempre com vocês. Uma mulher? Mas como isso é possível? A força, a agilidade dela. Se nós não fôssemos treinados como fomos, eu sequer a alcançaria. Eles ainda assimilavam a situação quando ouviram dois tiros vindo da casa. Valentim falou muito preocupado. O Tim, ele ficou sozinho com um cachorro. Que cachorro? Todos acham que há um cachorro aqui que se transforma em humano. Um skinwalker. Mas que história louca é essa, Val? Depois eu te explico. Precisamos voltar. Você volta. Eu vou garantir que essa aqui não vai a lugar algum. Está bem, Mark. Mas se cuida. Pode deixar, detetive. Eu sempre me cuido. Valentim subiu quase engatinhando de volta pra casa. Ele estava muito preocupado com Timothy. Eles não haviam descido com suas armas. E se Tim estava desarmado, de onde viera aquele tiro? Ele entrou pelos fundos da casa e se deparou com Timothy bem machucado nos braços. E o cachorro morto no chão. O mordomo segurava uma espingarda com uma das mãos. Enquanto ajudava o rapaz a estancar o sangue com a outra. Calma, Val. O Sr. Morgan deu um jeito nele. Valentim olhou pro mordomo e agradeceu. Ele deixou os dois lá e voltou pra onde estava Mark. O coração dele quase saltou pela boca quando viu seu amigo desmaiado ao lado do corpo da invasora, que agora estava morta, com o coração arrancado. Valentim pegou o telefone e ligou pra Timothy. Timothy contou o que estava acontecendo, o alertando e dizendo que tomasse cuidado. Ele arrastou Mark pra cima enquanto Timothy chamava a polícia. Mais uma vez, a vinícola Leblanc amanheceu com carros de polícia pra todo lado. Mark estava sendo medicado, pois recebeu uma forte pancada na cabeça e precisaria de pontos. Mesmo assim, ele se recusou a ir pro hospital. Val, há algo errado nessa cidade ou com alguns moradores daqui. Minha intuição me diz pra não ir pra esse hospital. Eu entendo, meu amigo. Eu vou ver o que faço. Mas você não pode ficar aqui com essa cabeça aberta. A mulher que invadiu sua casa estava no pub ontem à noite. Ela conversou com um homem por nome Becker. Elas querem matá-lo, Val. Se não conseguirem que saia da propriedade ou que você a venda, eles vão te matar. Eu sei quem é esse Becker. Ele se ofereceu pra comprar a vinícola. Eles te viram? O Becker falou comigo, mas foi casualmente. Então é melhor que fique aqui. Não sei do que ele é capaz de descobrir que nos conhecemos. Mas por que esse Becker quer tanto a sua vinícola, meu amigo? Valentim respondeu na sua voz mais baixa pra não chamar a atenção de ninguém à sua volta. Há uma mina de diamantes nessas terras, Mark. E aquele geólogo desgraçado e ganancioso irá às últimas consequências pra conseguir comprá-la. Eu acho que ele está envolvido na morte do meu pai e também na de carvã. Mas ele vai ter uma surpresa comigo. Do outro lado da cidade, Becker estava em seu escritório organizando alguns papéis. Ele precisava dar um jeito em Lewis. Aquela infeliz apressada acabaria por colocar todo o plano dele a perder. Logo que amanhecesse, ele partiria pra Londres e daria um jeito, mesmo que falsamente, de garantir a posse daquelas terras. O jovem Leblanc não parecia interessado em vendê-las. Então, antes que ele descobrisse o que havia por ali, ele precisaria colocar as mãos nas terras. Estava assim distraído em seus planos quando um barulho na sua sala lhe chamou a atenção. Ele saiu reclamando com Lewis, na certeza de que ela havia entrado outra vez pela janela. Indignado com aquela atitude da mulher, ele já saiu ralhando com ela. Lewis, quantas vezes já disse pra não... Você? Mas o que é que está fazendo aqui? Ficou louco? Se alguém lhe ver, seremos descobertos. Tarde demais, seu ganancioso estúpido. Leblanc já sabe de você. Sua ganância estragou nosso plano. Eu não cheguei tão longe pra perder tudo por sua causa. Achei que lhe contar do achado nas terras seria uma boa ideia, mas vejo que planeja dar um fim na minha vida e ficar com tudo, não é mesmo? Já dei um jeito em Lewis. Ela estava se descuidando muito. Agora é sua vez de ter o que merece. Becker tentou escapar, mas foi atingido por uma arma de choque caindo ao chão. Na mansão, a polícia comunicou a Valentim que além do corpo de Lewis, havia o da empregada que estava no quarto. Os corações não foram encontrados. Já era dia claro quando a polícia foi requisitada com urgência no centro da cidade. Valentim voltou pra casa com um dos médicos, que ficou pra cuidar de seus amigos. Ele foi ao quarto da empregada e observou a cena cuidadosamente, diferente do descaso que notou na polícia. Foi quando ele percebeu que na parede onde a cama estava encostada, havia uma letra escrita com sangue. Valentim tirou uma foto para mostrar para os seus amigos. Quando saiu do quarto, se deparou com o mordomo, o senhor Morgan, que voltava com pães frescos e uma novidade. Já soube o que aconteceu na cidade, senhor Leblanc? Não, mas via a polícia sair com pressa daqui. Foi o senhor Becker encontrar ele amarrado a uma árvore com enorme buraco no peito, sem o coração. Valentim ficou surpreso. Se Becker estava morto, então não era ele que causava as mortes. Então quem poderia ser? Isso realmente foi inesperado. Seja lá quem for que está causando isso, não deve gostar mesmo da minha família. Ele falou ao mordomo. Seu pai não era uma má pessoa, senhor Leblanc. Essas coisas que andam dizendo dele não passam de boatos mentirosos. Me diga uma coisa, Morgan. O que você sabe sobre as terras que meu pai adquiriu? Eu sei o que todos sabem, jovem. Que as terras pertenciam aos Lewis, mas eles perderam para o banco. Como são vizinhos do seu pai, ele comprou as terras depois de pagar a dívida. Mas ele ainda deu um bom dinheiro a eles para recomeçarem suas vidas. Meu pai fez isso, foi? Nossa, não parece o velho que eu conhecia. É como eu disse, seu pai não era uma má pessoa. Eu vou preparar o café da manhã para o senhor e seus amigos, já que estamos sem empregada agora. Como assim? Cadê a cozinheira? Ela pediu as contas. Está com medo do Skinwalker. Nossa, vocês acreditam mesmo nisso, não é mesmo? O senhor não? Ele está caçando todos os que estão próximos ou pertencem à sua família e mesmo assim você não acredita? Eu sei que quem está matando essas pessoas não é uma criatura sobrenatural, senhor Morgan. O homem assentiu com a cabeça e foi preparar o desjejum dos rapazes. Valentim foi até o escritório do pai e sentou-se em uma cadeira giratória. Ele se balançava pensando. Vamos, pai, o que eu deixei passar? Carvan, Becker, Lewis, se bem que a última cuspiu no prato que comeu, mas os outros dois diziam ser seus amigos. Valentim remexeu os papéis na mesa e se deparou com um post-it. Nele, mais uma vez, estava escrita a letra M. Parece que você também ficou num beco sem saída, meu pai. Valentim estava dessa forma quando algo chamou-lhe a atenção. Havia um caderno onde ele mantinha o nome de todos os empregados, muito bem organizados, com datas de admissão e salários recebidos. Ali tinha também as datas de demissões. Todos estavam listados, menos uma pessoa, o mortomo. Seu pai nunca havia contratado um, nem caseiro ou capataz. Valentim ficou extremamente confuso pensando. Quem era Morgan, então? O rapaz se levantou rápido da cadeira, chegando à conclusão óbvia. A letra M era de Morgan. Ele saiu e foi direto à sala à procura de seus amigos. Ele precisava contar a descoberta, mas eles não estavam lá. Valentim julgou que estivessem na sala de jantar para tomarem o café, mas também não os encontrou. Foi então que ele ouviu um disparo de uma arma de pressão e suas vistas começaram a escurecer depois de uma picada em seu pescoço. Quando acordou, Valentim estava amarrado no meio de uma das pontações de uvas. A sua frente, mais adiante, estava Mark, também amarrado. Ele o chamou, mas vendo o sangue que escorria de sua cabeça, percebeu que havia sido atingido novamente e que estava desacordado. Ele tentou se soltar, mas os nós daquelas amarras foram feitos por alguém que sabia o que estava fazendo. Não havia como fugir. Nem o escoteiro mais bem treinado conseguiria. Estava começando a escurecer e Valentim sabia que precisava fazer alguma coisa, ou acabaria virando vítima da lenda do local. Ele ainda tentava se soltar, pensando no interesse de Morgan naquilo tudo. Como ele poderia se apropriar daquelas terras? Estaria ele envolvido com mais alguém? Aquele mistério estava mais escuro que a própria noite que já caía na plantação. Ele olhou para os lados tentando achar algo que servisse para ajudar a cortar as cordas. Nesse instante, ele captou um ruído que vinha do meio da plantação. Assustado, ele esperou pelo pior. Porém, a pessoa que saiu da mata deixou Valentim ainda mais confuso. Stacy? A jovem que saíra dali era a namorada de Mark. Ela andava furtivamente entre as folhas, pedindo em sinal que Valentim fizesse silêncio. Os olhos dela eram de pânico, mas ela caminhava com coragem. Ela foi até seu namorado, que estava desmaiado, e tentou cortar as cordas, mas parecia que ela não tinha forças suficientes para aquilo. Então, ela caminhou olhando para todos os lados, temendo fazer ainda mais barulho que fazia. E foi na direção de Valentim. Ela empenhou a mesma força que fizera em Mark, e nada. Valentim a ajudava como podia, mas ela seguia pedindo silêncio a ele. Finalmente, o canivete cortou a corda do rapaz. Como nos achou? O Mark me convidou para vir junto, Valentim. Ele não falou para Timothy, porque você sabe como ele gosta de mim, não é mesmo? Eu cheguei um dia depois que ele, na cidade. Mas como sabia que estávamos justamente aqui, Space? Você conhece a intuição de Mark? Ele me instruiu antes de vir para cá, depois de um teatro que nós fizemos no pub da cidade. Caso ele não me ligasse, eu deveria vir aqui e checar o que estava acontecendo. Valentim assentiu e logo se viu solto. Ele foi até Mark para ver como o amigo estava. A cabeça do amigo estava mesmo machucada, mas não parecia tão grave. Ele está bem, Val? Ele precisa de um médico, Stacy. Os dois ainda estavam abaixados próximos à Mark, quando ouviram mais um movimento na plantação. Valentim voltou para o lugar onde estava e ordenou a garota. Depressa, Stacy. Me amarre novamente, como você conseguir? Mas deixe o canivete. Vá por aquele lado e chame a polícia. Se esconda, tenha cuidado. Ele lhe pediu. Ela, então, saiu como ordenado, tentando ao máximo não fazer barulho. Do lado oposto ao que ela saíra, chegava Morgan. O mordomo armado ergueu Valentim, levando de volta a casa. Por que você está fazendo isso, Morgan? Quais são suas motivações? O falso mordomo parou por um instante e depois continuou empurrando o rapaz. Não é nada pessoal, senhor Leblanc, mas seu pai não podia ter adquirido nossas terras. Valentim lhe interrompeu. Não eram suas terras, a menos que você não seja quem diz ser. A menos que você seja um... Lewis. Um silêncio pairou. Morgan abriu a porta da mansão e empurrou Valentim para dentro. É isso, não é? Você é o senhor Lewis? Ex-dono das terras que meu pai comprou? Sim. O senhor é bem esperto. Pega tudo muito rápido, exatamente como ele falou. Valentim olhou para o mordomo e perguntou. Ele? Mas ele quem? De quem é que o senhor está falando? De mim, Val. Ele está falando de mim. Tim? O que está acontecendo aqui, cara? Onde você estava? Eu temi que tivessem matado você também. Sabe, Valentim? Falou o amigo se aproximando dele ainda caído no chão. Chega a ser patética essa sua confiança em mim. Ainda não deu para ver que eu não sou nenhuma vítima? Timothy parou bem à frente de Valentim com um sorriso muito diferente no rosto. Ficou analisando a decepção nos olhos dele. Você está envolvido nisso? Eu não posso acreditar que você matou meu pai. Timothy pegou pelo braço levando ao escritório e o sentando gentilmente numa cadeira da escrivaninha. Depois lhe falou. Tudo será explicado assim que você assinar o testamento e concordar com os termos. Valentim olhava incrédulo o documento à sua frente. Era o segundo testamento, mas havia uma mudança nele. Não era mais só as novas terras agora. Eles queriam a propriedade inteira. Ele olhou para Timothy e exclamou. Você ficou louco? Acha mesmo que eu vou assinar isso deixando minha herança para Becker? E por que você iria querer isso? Ele está morto. Por que essa insistência? Assine logo e pare de questionar. As coisas só serão esclarecidas para você depois de assinar, como eu já disse. Não! Não antes de você me dizer o motivo de estar envolvido com essa sujeira toda. Me diga, Timothy. Você se aproximou de mim com isso tudo em mente? Ou já foi de fato meu amigo algum dia e apenas se vendeu? Me explique. Eu preciso entender como meu melhor amigo virou isso aqui na minha frente. Você matou meu pai, cara. Foi você? Por causa de herança? Timothy ria calmamente. E seu braço não estava todo machucado? Timothy riu mais uma vez, balançando a cabeça negativa e lentamente. Admiro seu poder de observação, Val. E posso apostar que você já sacou tudo. Ou uma parte, é claro. Vamos lá. Eu te desafio a me dizer a que conclusão chegou. Falou ele cruzando os braços desafiadoramente. Valentim respirou fundo e começou a dizer o que achava que estava acontecendo. Eu acredito que todo esse terror tenha se iniciado com um diamante encontrado na plantação pelo Freeman. Quando Becker soube, se juntou com o Carvan para conseguir as terras. Mas de algum jeito, os Lewis ficaram sabendo também. Eles não permitiriam perder uma fortuna incalculável para o meu pai. Afinal, eram as terras deles há bem pouco tempo antes. Vocês se mancomunaram para forçar meu pai a fazer outro testamento. Invalidaram primeiro. Como ele recusou, vocês o assassinaram. Depois, espalharam que essa lenda ridícula de Skinwalker estava acontecendo na cidade de novo. Tentando encobrir seus crimes. Vocês esperavam que eu cumprisse o último desejo do meu pai. Caísse fora daqui. Imaginando que minha família e minhas terras estavam amaldiçoadas. Mas parece que você não me conhecia o suficiente, Timothy. Como imaginou que eu fosse acreditar numa coisa dessa? Homem virando cão. Vocês tiveram que mudar os planos. Mas a frustração disse e a ganância foi consumindo cada um de vocês. E então começaram a se matar. Eu só não sei onde você entra nessa história. Morgan começou a aplaudir Valentim que narrava os fatos de acordo com sua perspectiva. Timothy ria dos aplausos daquele falso mordomo e então falou a ele. Tá vendo, pai? Não disse que ele é bom? Sempre foi o primeiro da turma. Valentim estava boquiaberto. Pai? O Morgan é seu pai? Sim, sábio amigo. O mordomo do teu falecido pai é meu progenitor. Ele não é o mordomo. Meu pai nunca contratou um. Você se infiltrou aqui pra matá-lo, não foi? Falou Valentim furioso. Eu precisava manter o carvão na linha, antes que ele desce com a língua nos dentes. Aquele frouxo quis tirar o corpo fora logo que a morte do seu pai e de freio me aconteceram. Então foi você, seu maldito velho ganancioso, que matou eles? Não tinha intenção, mas seu pai era teimoso como você parece ser. Então já lhe adianto, garoto. Terá o mesmo destino de seu pai se não assinar esse documento. Valentim olhou pra Timothy perguntando, tentando apelar pros anos de amizade. Por que isso, Tim? Eu pensei que éramos amigos. Éramos uma dupla dinâmica. Sempre confiei tanto em você. Se serve de consolo, também sinto muito por isso. Gostaria realmente que seu pai tivesse assinado o documento, que tudo isso tivesse sido evitado. Quanto ao porquê, seu pai descobriu a fortuna que havia nas nossas terras. E só por isso as comprou, porque ele sabia que não produziria nada ali. Depois, ele tentou nos afastar com míseros trocados. Nós apelamos, tentamos reavê-las, mas é claro que ele não venderia. Então, por anos, meu amigo, nós planejamos uma forma de tê-las de volta. Foi assim que eu fui pra Londres. Pra mesma faculdade que você. Minha missão era me tornar o seu melhor amigo. Até no mesmo curso de investigação eu entrei, lembra? Eu precisava ser sempre presente na sua vida. Dessa forma, eu saberia tudo o que se passava com vocês. Não era justo o que acontecia com a minha família, Valentim. Enquanto você nem ligava pra isso aqui. Essas terras tornaria vocês pessoas bilionárias enquanto meus pais caíam na miséria. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da mansão. Depois de um tempo, Valentim o quebrou. Mas por que passar pra Becker se as terras eram suas? Becker é meu tio por parte de mãe, Valentim. A ideia de passar pra ele é não levantar suspeitas. Valentim ouvia tudo aquilo sem crer que por todos aqueles anos havia sido enganado por Timothy. Ele já tinha memorizado o escritório, procurando uma forma de escapar. Não adianta, Val. Não se esqueça o quanto eu te conheço. Assine logo os documentos e vamos acabar com isso. Os olhos do que antes eram tão amigos se cruzaram em Valentim e pareceu fuzilar Timothy. Nesse momento, porém, todas as luzes se apagaram, deixando eles no completo breu. Valentim se soltou das cordas e saiu do escritório, levando o documento com ele. Pelo caminho, o rasgou. Depois se prostrou a porta, esperando pra atacar o primeiro que saísse. Morgan saiu afoito, tentando acender a lanterna, mas Valentim o puxou pra longe, dando um mata-leão, que fez perder os sentidos. Depois, o amarrou com a corda que estava em seu corpo, a mordaçou usando um lenço que trazia no bolso. Timothy fechou a porta do escritório, pedindo que Valentim voltasse pra lá. Mas logo, um som estranho começou a ecoar dentro do cômodo. Estranhando, o rapaz perguntou. Quem está aí? De repente, uma das estantes, que antes parecia presa às paredes, foi ao chão, quase matando ele de susto. Valentim foi até a porta usando a lanterna que pegou do falso mordomo. Lá dentro, Timothy olhava desesperado pra todos os lados, tentando ver quem estava com ele. Uma cadeira foi arrastada e jogada pra longe. Os olhos de Tim se arregalaram, sua espinha gelou quando ele ouviu um rosnado por trás da mesa. Timothy não esperou um minuto sequer e correu desesperado pela porta, encontrando-se com Valentim. Este, o desferiu um soco no meio das fuças que lhe fez quebrar o nariz. O rapaz caiu agonizando no chão, mas Valentim não teve piedade. Ele se jogou em cima de seu ex-amigo e o amarrou, não se importando com a dor que ele sentia. Timothy chorava feito criança assustada. As luzes então voltaram e com ela a gargalhada de Mark, que quebrou o silêncio do lugar. O rapaz se ajoelhou perto de Timothy e falou a ele. Eu não posso acreditar que você acredita nesse tipo de lenda, cara. Valentim olhou pro amigo ainda machucado e respondeu. Como nos velhos tempos. Verdade, meu parceiro, respondeu Mark e a Valentim. Como nos velhos tempos antes desse aí aparecer. Aliás, eu sempre lhe disse que ele era estranho, não é? Disse Stacy se juntando aos dois. Tempos depois, Valentim assumiu os negócios da família, se tornando um grande produtor de vinho. Ele não fazia pelo dinheiro, afinal, ele jamais precisaria daquilo. Ele acabou tomando foi gosto pela vinícola, depois de uma temporada no lugar. E de muitas horas de conversa com a senhora Freeman, uma eterna apaixonada pela produção de vinhos. Assim como seu falecido marido. Foi daquela amizade com a mulher que Valentim conheceu a jovem linda e sonhadora Jordana. A sobrinha da senhora Freeman, por quem Valentim se encantou à primeira vista. O rapaz se mudou para suas pitorescas terras em Farran e se dedicou àquela idílica vida. A lenda de que o Skinwalker tinha voltado a assolar Farran tomou conta da cidade, mesmo os lios tendo sido presos. A abadia de Waverly é, até hoje, a atração turística mais visitada de lá. A abadia de Waverly é, até hoje, a atração turística mais visitada de lá. A abadia de Waverly é, até hoje, a atração turística mais visitada de lá. A abadia de Waverly é, até hoje, a atração turística mais visitada de lá. Legenda Adriana Zanotto